Olha só meus amigos, passarinho preso na gaiola, no apoio No apoio de casa do portão A informação aí que tem um indivíduo preso, estamos aqui no apoio de Premium Lube A informação aí que ele estava bastante alterado Essas seriam as informações E nesse momento, vai aqui entrando na delegacia de polícia civil Aqui da cidade de Bacabal Essa seria... Alguma coisa a falar aí sobre a sua condição aí? O que teria acontecido lá? O que aconteceu aí, Bruno? Tem alguma coisa aí, Bruno? Não, senhor, não tem nada para falar não Não, né? Não Está de boa, Bruno? Estou de boa O que foi que aconteceu lá, Bruno? Rapaz, eu tomei um vinho aí, me embriaguei aí Discuti com a minha família aí Só isso, né? Chamaram a polícia aí, a polícia foi lá me prender Estava quebrando as fãs de cais? Estava, quebrei foi tudo lá Quebrei porta de vidro, quebrei televisão, quebrei tudo Por que ficou revoltado assim, Bruno? Porque eu passei por muita coisa nessa vida, muitos problemas, alusei muita droga Já saí dessa vida? Já saí dessa vida Já Estou morando na cobrinha, né, Bruno? É Não pode beber não, né, Bruno? Pode não Pode não Quem beber... Oh, meu Deus E agora, como é que vai ficar a situação aí? Agora eu vou permanecer calado, viu? Está ok, está certo Está bom Boa sorte Deixa essa cachaça de mão, Bruno Para dar sossego para a sua família Viu? Jesus Cristo, tu lhe ama, viu, Bruno? Amém Viu? Aceita Jesus Não vou aceitar na minha vida Aceita Jesus Para te livrar desse caminho maldito Amém Esse caminho da cachaça não dá camisa para ninguém, não Mas tu está arrependido? Fala aí para a tua família Estou arrependido, estou arrependido Vai desculpando aí, minha família Está ok Pede aí, sua mãe estava lá? Estava, Bruno? Estava Estava, né? Oh, meu Deus Pede desculpa para a sua mamãe, vai Vai desculpando aí, viu, minha mãe? Está aqui, né, rapaz O Bruninho falando a respeito da situação Vou começar com o Rabo C. Oliveira Apesar de estar bastante alterado lá no momento Mas quando a equipe da polícia militar chegou Ele se tranquilizou Gostei, gostei Eu fui Estava com a gente muito bem Tranquilamente, certo? Apesar de ter feito o que fez em casa Mas com a guarnição Ele tratou de um fofó De uma forma Qual foi o bairro, cara? Com a minha 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 Está aqui Cabo C. Oliveira E está aqui o Bruninho Na delegacia de polícia civil De Bacabal Ele que está passando por um problema sério Saúde mental Não pode beber E aí Graças a Deus A polícia conseguiu agarrar ele lá Para evitar até o pior E aí E aí E aí E aí